Música Hoje eu vou dançar balé, mentira, seguinte, agora eu estou no SpotFit, nós vamos falar sobre balé. O que acontece, a SpotFit trabalha com duas marcas na linha de balé, que é a Só Dança e a Capésio. Então, ó, gente, olha isso, se tem condições, uma criança aqui dentro, imagina com essa sainha, tem os colans, e assim, começa do 2 até o GG. Olha esse tchutchu, que lindo, aí tem este colan, né, que é o mais clássico. Sabe o que eu achei que também tem? Os colans com renda, olha que lindo este, que é um diferencial e que você também encontra aqui na SpotFit. Então, as aulas nas academias de balé estão voltando, vamos nos preparar. Esse é muito legal, que é um GG e ele vem com o bojo, e tem uma transparência atrás, que é bem bacana e que é um diferencial, tá? Esta é uma sapatilha de ponta, mas tem também a meia ponta. Inclusive, ó, a meia ponta, que vai do 19 ao 44, olha isso, gente, o tamanho, imagina um serzinho nesse pezinho fazendo balé. E a ponta, que vai do 35 ao 42, essa cor, inclusive, que é bem diferente, é uma cor inusitada, que fica bárbaro. Pra pôr no coque, que é lindo, são várias cores, né, de tricô. E as mochilas, as mochilas e as bolsas. Então, ó, vou falar pra vocês, balé, acessórios para balé, mães, meninas, bailarinas de plantão. SpotFit tá com a coleção bárbara, e é aqui que vocês vão encontrar tudo o que vocês quiserem, inclusive peças bem diferenciadas pras pessoas que gostam de usar um pouco mais. Então, ó, balé igual SpotFit, nós estamos esperando vocês. Tchau, tchau.